gente doce, olha eu já tô falando de doce já, gente olha quanto mamão aqui ó não vou passar o endereço não é aqui em Itapur, mas não sei onde é não, eu não sei o nome da rua não vou falar não gente, olha quantos mamão, que bonito gente, ó aqui tá pura, tem mamão gostoso e vou fazer doce mamão e vou gravar aí pra vocês verem boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? eu espero que sim, mais um vídeo chegando no canal gente, hoje é sexta-feira, final de semana já chegou, né? chegou rápido gente e aí, hoje, vou fazer um doce de mamão e vou compartilhar aí com vocês, gente, eu ganhei vários mamões verdes e eu vou fazer o doce e vou compartilhar com vocês, porque eu sei que vocês gostam de receitinhas aí, ultimamente eu tenho feito várias receitinhas aí, né? de doces e hoje vai ser um doce de mamão aí, gente então eu vou mostrar pra vocês os mamão, vou picar ele todinho, né? e aí eu vou estar mostrando pra vocês aí, bora me acompanhar aí nesse dia e gente, aqui estão os mamão, ó, quatro mamões, né? grandão e aí eu vou picar tudinho, gente, e vou... depois eu venho mostrando pra vocês ela picadinha, tá? o vídeo não fica longo, eu vou fazer um vídeo mais pequeno aí então eu vou picar ela bem picadinho e depois eu volto aí mostrando ela já picada na bacinha, ok? bora lá ó, gente, mamão, já abri uns dois ali, tem mais dois aqui pra abrir esse cheiro de mamão, gostoso o cheiro, né? pessoal, voltando aqui já com os mamões tudo picado, gente, olha fiquei tudinho, deu duas bacinhas, né? e aqui, gente, eu deixei esses pedaços mais grandes que eu vou estar colocando um saquinho pra guardar, né? pra mim fazer refogado aí depois eu vou falar pra vocês se é gostoso também eu nunca fiz, eu não lembro que eu fiz mamão verde refogado mas eu deixei esse pouquinho aqui pra mim tá fazendo, pra nós aqui em casa mamou refogado pra mim e minha esposa, que acho que o meu filho não vai gostar que eu enjoado mas, é... e aqui, gente, eu vou fazer o doce e olha o tanto de casca, gente que eu... nossa, olha quantas cascas eu tirei, gente deu trabalho, viu? machuquei o dedo, né? olha aqui, gente, vou mostrar pra vocês o dedo meu vou ver se dá pra vocês ver sabe aqui, ó? ficou no calo, gente, aí depois ficou na carne olha lá, gente pensa na dor que doeu que entrou leitinho do mamão ali e doeu pra caramba, gente doendo até agora, ó mas fazer o que, né? e aí, gente, agora eu vou lavar todos... eu vou lavar todos esses mamão picados, né? e vou... deixa eu já mostrar pra vocês ali vou colocar vocês no tributo pra vocês terem vendo, gente pessoal, ó, minha bacinha de cozinha, né? eu lavei e aí eu vou tá colocando todos esses mamão aqui, gente, ó e esses aqui também, ó olha, gente deu uma bacia cheia ainda caí umas aqui na pia mas eu vou pegar e esse aqui, gente eu vou guardar pra fazer amanhã refogado, ó we gotta keep it low key keep it softly spoken E aí, gente, eu vou vir com uma colher cheia de bicarbonato, ó. Vou vir com uma bicarbonato de sódio, ó. Vocês acham no mercado. E eu vou vir, gente, com uma colher, né? Uma colher cheia, porque o mamão aqui tem três, quatro mamão. E aí, pessoal, eu vou colocar tudo aqui na água, aqui, ó. Eu vou me ensinar bem, né? E aí, gente, eu vou esperar uma hora, mais ou menos. Uma hora, de uma, duas horas, gente, vocês podem deixar, tá? Quanto mais tempo deixar, mais é... O melhor vai ficar aqui, vai ficar trocantinho por fora e melzinho por dentro, assim, bem molinho. É isso que eu quero, tá? Então, daqui uma hora, eu apareço aqui pra levar o meu mamãozinho pra cozinhar no fogo, tá bom, gente? Pessoal, então, já está aqui, ó. Já passou uma hora e trinta minutos, né? Que ele tá aqui e já vou colocar ele pra fazer o doce aí. Já vou lavar ele bem lavadinho, vou tirar todo, né, o resíduo do bicarbonato. Tá botando aqui essa bacia. Tá lavando bem lavadinho, gente. Tem bastante mamão aqui, gente. Doce pra mais de meta. Eu fiz bastante, porque eu vou dividir com a amiga, com a minha mãe, né? Eu sempre vou dividindo. Não fica tudo pra mim não, viu, gente? É muito doce, né? Eu já vou dividir com a amiga, né? gente deu quase a panela cheia ó e agora pessoal eu vou acender o fogo aqui eu vou colocar duas xícaras de açúcar mas com certeza vai mais a gente agora no começo uma xícara duas xícaras vou colocar 3 a cravo da índia gente já cravo é muito bom aí né mamão com cravo é tudo de bom né vai ser o melhor mamão melhor doce de mamão que eu vou fazer aqui e aí pessoal ficar vários travinho ali né e aí pessoal eu vou tampar vou pegar uma colher dessa de silicone né gente não vai soltar bastante água também né e aí com qual for você tá deixando aqui tampadinho aí se precisar eu vou colocar água ali mas eu venho mostrando pra vocês tá bom pessoal eu coloquei um copo de água e aí ficou assim ó esse pretinho aqui gente é cravo viu e aí eu vou tampar a panela e vai ferver aí eu venho mostrando pra vocês que vai ficar tá bom gente ó e aí ele tem que juntar mais água né vamos ver o nosso melhor doce da mamão pessoal e assim tá o doce ó tá aí notando vapor aí ó já mudou uma corzinha né pensa no cheiro que tá aqui gente muito cheiroso muito cheiroso mesmo vou tampar vou deixar mais aí depois volto mostrando mais um pouquinho pra vocês tá bom gente tá assim ó gente vou colocar mais uma xícara de açúcar tá precisando mais de açúcar ó a gente fica um pouquinho que eu acho que vai mais assim com a gente e é mais duas então vai ser quatro xícara de açúcar aí não é quatro mamão né gente ó tem bastante água ali ainda de gente segurando aqui o celular e a gente tem mais ainda eu creio que daqui uns quarenta minutos vai estar pronto aqui viu gente que eu volto Vou dar mais uma mexida ali E volto com ele cozidinho aí pra vocês Tá bom? Até lá, pessoal Pessoal, vou mostrar pra vocês Como que tá o meu doce, né Olha como está, gente Coisa mais linda Já experimentei, tá bem cozidinho já Tá uma delícia, crocante por fora Por dentro, parecendo o meu doce soltando Então agora, gente, vou deixar Apurar mais um pouquinho ali Por açúcar caramelizar, né E ficar bem gostoso mesmo Porque já tá quase pronto, gente Olha isso aqui, que delícia Pessoal, e assim ficou o doce, ó Delicioso Nossa, gente Minha casa tá cheirando doce de mamão Tá muito gostoso mesmo Ó, já está quase pronto, né Por mim eu já desligava o fogo Mas minha esposa disse que é melhor De chamar um pouquinho pra O caldinho do açúcar Engrossar, né Ele já também sementou Ele ficou que tá uma delícia Tá provadíssimo É um dos melhores doces de mamão Gente, que delícia Faz aí que vocês vão gostar Fácil de fazer Vou tá deixando aí a receita Na descrição, né Pra você estar acompanhando Tudo aí, gente E é isso Esse meu doce maravilhoso Vou deixar mais um pouquinho aqui Mas já está ótimo, gente Olha isso aqui, gente Olha isso aqui de pertinho, ó Gente, se vocês pudessem sentir o cheiro Vocês não tem no usual E assim ficou meu doce, ó Delicioso E é isso, gente Já vou finalizar o vídeo, né Pra não ficar muito longo, né Acho que já foi muito aí Mas esse ficou o nosso doce, gente Pensa numa delícia que tá É isso, pessoal Vou virar aí pra me despedir de vocês Pessoal, e esse foi o meu vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Façam na casa vocês Vocês vão gostar demais, gente Tá uma delícia O cheiro, a casa tá Aquele aroma Delicioso aí De doce de mamão e cravo, né Muito bom, gente Mas é isso Já desejando a todos Um ótimo final de semana Que Deus os abençoe Que seja aí um final de semana Produtivo Cheio de alegria Saúde, né Paz, determinação Enfim, tudo que a vida possa lhe proporcionar E de melhor Que vocês possam ter Que nós podemos ter, né, gente E é isso Ó Um beijo grande Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau